E aí gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje vai ser um vídeo bem legal, vou contar pra vocês a minha experiência na faculdade aqui em Portugal Bom gente, se você não me conhece, não acompanha aqui o canal, meu nome é Jéssica, eu tenho 23 anos E atualmente eu estou em Portugal há 16 anos, eu moro aqui há 16 anos Então todo o meu ensino básico, ensino médio e ensino secundário eu estudei aqui e agora estou na faculdade Bom, se vocês não acompanham os últimos vídeos do canal, eu já falei Eu agora vou entrar pro terceiro ano da faculdade, a minha faculdade tem 3 anos E eu estou fazendo o curso de gestão de atividades turísticas Então hoje eu vou contar pra vocês toda a minha experiência Esse vídeo não vai ter roteiro, eu vou realmente contar pra vocês como foi pra eu entrar na faculdade As dificuldades que eu achei, como é que é E vou contar tudo pra vocês nesse vídeo Também queria avisar que tem vários conteúdos gravados aqui no canal Vou deixar alguns pra vocês ali embaixo, então vão acompanhar aqui a descrição, os links De vários vlogs, várias rotinas da faculdade Eu gravo pra vocês lá na faculdade, mostro a minha faculdade Inclusive tem um vídeo aqui que é o tour pela minha faculdade Mostro ela pra vocês Estou lá com as minhas amigas de Portugal, né? Falando português de Portugal, falando português do Brasil Então tem vários vídeos legais que eu mostro realmente essa rotina lá na faculdade Inclusive quando eu voltar agora é em outubro pra faculdade Eu vou gravar mais pra vocês, então acompanhem aí o canal Mas hoje vamos falar sobre como tudo começou, como tudo foi E eu espero muito que vocês gostem Ah gente, se eu estiver falando um pouquinho estranho Eu hoje fiz manutenção no aparelho, então assim tá doendo um pouquinho pra falar Então esse vídeo merece muito like de vocês Então vamos partir do princípio Quando você vem pra Portugal, eu estudei aqui desde o meu quinto ano E entrei no ensino médio a partir daqui, né? Das provas de ingresso Eu já falei pra vocês, num dos primeiros vídeos aqui do canal Quando eu falo sobre escola, sobre esse ingresso ao ensino superior Eu falo que vocês tem que ter atenção logo no décimo ano Qual é o curso que você vai escolher? Eu escolhi o curso de ciências e tecnologias Que é o ensino secundário regular, um dos cursos Por ser o mais abrangente no final Ou seja, eu faria as provas de ingresso no ensino superior E podia ter um leque maior de escolha para o ensino superior Lembrando que eu não tinha noção alguma do curso que eu iria escolher no ensino superior Por isso, ó, dica muito importante Se você vai entrar pro ensino secundário Pense logo no seu ensino superior O que você quer fazer na faculdade Pra você conseguir entrar no curso certo Pra fazer aquelas provas de ingresso Eu já expliquei pra vocês um pouco sobre esse processo Num dos primeiros vídeos aqui do canal Então vão lá assistir porque lá eu explico tudo direitinho Mas basicamente escolhi o curso de ciências e tecnologias Fiz as provas obrigatórias do décimo segundo ano Que é português A e matemática A E no meu décimo primeiro ano Eu fiz a prova de biologia e geologia A E se eu não me engano de fisico-química A Então nessas provas de ingresso Eu lembro que eu entrei realmente no ensino secundário No ensino superior, no meu curso Com a prova de ingresso português A Só, unicamente Então quando você entra pro ensino superior Você pode escolher algumas provas de ingresso que você fez No meu curso, por exemplo Que é o curso de gestão de atividades turísticas Só pedia a prova de ingresso de geografia A Que eu não tinha feito, então não iria usar E português A, se eu não me engano Ou matemática A também Não me lembro Mas sei que português e geografia poderia pedir Então eu entrei na faculdade mesmo Com a prova de ingresso de português A E uma curiosidade, gente Sempre vejam realmente o curso que você se candidata Por eu não saber o que eu queria fazer no ensino superior Aqui a gente tem a opção de se candidatar a seis cursos diferentes Eu me inscrevi nos seis E às vezes eu nem sabia o que era o curso Tanto é que quando eu entrei nesse curso de gestão Eu achava que não ia ter matemática E gente, o que mais tem no meu curso é matemática E graças a Deus eu estou indo muito bem Porque eu tenho matemática A Basicamente em métodos quantitativos, em economia Então assim, eu tenho muita matemática Enfim, eu estou em constante contato com matemática Então vejam bem os cursos superiores que vocês vão se candidatar Gente, se você é brasileiro e está aqui em Portugal É muito difícil você se adaptar Você já sabe muito bem Se você veio com seus filhos Eles entraram no ensino superior, ensino básico Ou até mesmo no ensino superior Ou se você é realmente o que está estudando, né Vocês sabem que é muito difícil a adaptação se adaptar E quando eu cheguei aqui em Portugal já foi muito difícil Mas eu acho que no ensino superior é ainda mais difícil Porque é um ambiente muito novo Você não está acostumado com aquilo Não está acostumado com aquelas pessoas Tanto é que no início da faculdade, né Eu já sabia que eu não queria me entrar na praxe Que a praxe é o trote do Brasil Inclusive, se eu achar eu vou colocar aqui para vocês Mas eu gravei lá no meu TikTok Um pouco de como é a praxe aqui em Portugal Então vão lá assistir porque está muito legal Eu mostrei mesmo assim, a gente estava lá comendo E o pessoal estava na praxe assim, do lado do jardim da faculdade Então vão lá assistir porque está muito legal Mas basicamente, eu sabia que eu não queria entrar na praxe Aí eu cheguei lá no primeiro dia, não conhecia ninguém Todo mundo tipo, ah, vamos fazer aqui, não sei o que E eu me candidatei na praxe Só fui descobrir no outro dia Que eles me deram uma orelhinha assim de burro Que eu falei, gente, eu não estou na praxe? Mas eu já saí, tá? Não fiquei na praxe Enfim, então assim, é um ambiente muito novo Eu sempre fui assim, muito medrosa para essas coisas Tanto é que eu não saí do ensino secundário Eu entrei logo na faculdade Eu ainda demorei um pouco porque eu fiz um curso técnico Porque eu queria realmente criar essa habituação que se fala Eu não sei Mas enfim Então assim, esse meu início foi um pouco difícil Foi difícil de eu fazer amigos também Porque eu era muito nervosa, né? E também teve toda a questão da mudança de curso Eu entrei no pós-laboral Que é no curso à noite E teve uma burocracia enorme Até os dias de hoje Para eu tentar mudar para o diurno, né? Para quem tem aula de dia Estou conseguindo, graças a Deus Com a ajuda dos meus professores também Mas é assim É uma coisa muito burocrática E já entro numa questão aqui Gente, faculdade aqui em Portugal É tudo muito burocrático Tudo você tem que pagar Tudo você tem que fazer com vários dias de antecedência Tudo tem que falar com fulano, ciclano, breltano E-mail para cá Ligação para lá Você não é atendido Você não é ouvido Você não é respondido Então assim É tudo muito difícil É uma burocracia enorme Muitas coisas Muitos processos Mas eu acho que é assim Em todo lugar, né? Mas aqui em Portugal É um negócio assim Bizarro Eu já falei isso em outros vídeos Que na faculdade mesmo E eu já falei da minha experiência Vou falar aqui de novo Tipo assim A gente não recebe tanta ajuda Da organização mesmo Da faculdade mesmo Dos serviços acadêmicos A gente recebe ajuda De fulano que está no terceiro ano De ciclano que está no segundo ano E vai nos ajudando e tal Ou que já reprovou e está de novo Mas assim Da organização mesmo Da faculdade É muito difícil a gente obter ajuda Gente Obter qualquer informação Então assim É muito complicado Alguns professores ajudam sim Mas a maior parte é Está no ensino superior É adulto Você está pagando para estar aqui Então você é que vai fazer as suas coisas Basicamente é isso Então a minha adaptação Foi muito difícil Foi muito complicada Eu virar a chavinha assim Para algumas coisas Tanto é que no ensino secundário Por exemplo As faltas contam Então você pode reprovar por faltas Inclusive Teve um ano muito difícil da minha vida Eu perdi um ente querido Um ente próximo meu Da minha família Eu voltei umas Dois, três meses Reprovei por faltas Não era nem por nota Porque a minha nota era boa Agora eu reprovei por faltas Então na faculdade Tem esse negócio De você não reprovar por faltas Tipo Você faz se você quiser Porque basicamente Gente É assim Na faculdade Tanto pública Quanto na privada Eu já falei isso No último vídeo aqui do canal Você paga Então você tem que pagar Porque querendo uma propina Então você está lá Você é um adulto Você normalmente tem mais de 18 anos Você já sabe O que você quer fazer Na sua vida Então o que os professores falam Ah, você está na faculdade Você que paga Então você que é responsável Você vai se você quiser Você não vai se você não quiser Então basicamente é isso Você vai se você quiser Você não vai se você não quiser Porém tem uma exceção As únicas matérias Que as faltas contam realmente Você tem que estar presente Em 66,7% das aulas É inglês E outra disciplina De línguas que você escolher Ou francês Ou espanhol No meu caso No meu curso Então nessas matérias De línguas A falta é obrigatória No caso a falta não Tipo a presença é obrigatória Mas em outras matérias Em outras cadeiras Gente, você pode faltar E ninguém vai falar nada Se você só aparecer No dia do teste O professor vai falar Nossa, quem é você? Está inscrito? Ok, pode fazer o teste Beleza Então é assim, gente Você realmente Não é problema por faltas E claro Alguns professores Não gostam disso Mas É a vida, gente É o que acontece Outra coisa também Que eu tive que me adaptar E assim É muito difícil Muito diferente Do ensino secundário Para o ensino superior É esse negócio De você sair da sala Quando você quiser Isso acontece muito mais No pós-saboral Porque quem estuda à noite Normalmente é aquelas pessoas Que tem mais idade Ou já trabalham Ou tem filhos e tal Então tem essa liberdade a mais Mas assim Você pode sair da sala Quantas vezes você quiser Tipo, sem falar com o professor Claro que varia também De professor em professor Tem professores que gostam Tem professores que não ligam Tem professores que não gostam Então é de você ver Como ser o professor Mas normalmente Isso acontece também Isso foi difícil de me habituar Tem muitas outras coisas Que foi difícil de me habituar Na faculdade Muitas coisas diferentes Do ensino superior Eu conto em vários vídeos Assim que eu gravo para vocês A rotina da faculdade Mostro a faculdade para vocês Então vão acompanhar Esses vídeos aqui do canal Porque estão muito bons Estão muito completos também Vou deixar para vocês Ali embaixo Alguns dos links Mas procure aqui pelo canal Porque tem muito vídeo legal Lembrando também Que quando você entra na faculdade Você realmente tem que colocar Aquilo na sua cabeça Que vai ser você por você Na minha faculdade Principalmente logo no início Eu senti muito essa Nossa, eu estou aqui Tipo, estou sozinha Eu por eu E é isso Claro que você Quando você entra na faculdade Você tem aquela ajuda Porque todos os calouros Estão no mesmo barco Então eles sempre te ajudam Estão lá Não sei o que Não sei o que Mais um segundo O ano já é Cada um por si Salve-se quem puder Gente, é muito, muito, muito assim E principalmente nessa Aqui em Portugal Tem muita essa discriminância Eu não sei se isso é uma palavra Mas com o Politécnico, né Aqui a gente tem Universidades E tem o Instituto Politécnico O Instituto Politécnico Eu já falei também no último vídeo É mais prático Então é uma coisa mais técnica E enquanto que é universidade São coisas mais teóricas Então aqui tem muito esse preconceito Com o Instituto Politécnico É faculdade, não é universidade Isso é muito chato, gente Porque a gente está numa universidade Está passando 3, 4 anos Está fazendo um curso Está tendo coisas práticas Para resolver Exame Então assim É muito complicado E a gente tem que passar por essa Injustiça de ser taxado como Ah, é faculdade, não é universidade Isso também é uma coisa Que eu tive que me adaptar Agora falando das notas Para encerrar esse vídeo Porque tem muito conteúdo ainda Que eu quero trazer para vocês Mostrando na prática Lá na faculdade É sobre as notas De como funciona O ensino superior Que também é muito diferente Do ensino secundário Eu tive que me adaptar muito Porque é bem difícil Então, gente Um ano da faculdade Está dividido entre dois semestres Cada semestre a gente tem avaliação Tem várias cadeiras em cada semestre E a gente tem dois tipos de avaliação A avaliação em época normal E a avaliação em recurso A avaliação em época normal Que é a primeira Ela é dividida em duas vertentes A avaliação contínua Que é aquela que você vai nas aulas Mesmo não tendo, tipo Mesmo a falta Não sendo um prejuízo, né Em fora as matérias de línguas Você pode faltar Mas conta você ir nas aulas E também os testes, né E também a avaliação final Que é basicamente o quê? Nas cadeiras de línguas Você não vai ter falta E nas outras, tanto faz Se você faltar ou não Então, na avaliação final Tanto faz Se você ir ou não às aulas E você não faz os testes Em época normal Você faz os testes Na avaliação final Então, imagina Temos um semestre, né São, tipo, o quê? Quatro, cinco meses Beleza Eu, nesses quatro, cinco meses Quatro meses Eu tenho dois testes Estou fazendo em avaliação contínua Fiz os dois testes Beleza Passou os quatro meses Acabou o semestre Entra a época de exame E entra a época de recurso O exame ainda está na época normal Então, você pode fazer o exame final Essa cadeira E ainda completar a cadeira Na época normal Se você não quiser nem fazer os testes Nem fazer o exame final Você não vai fazer a cadeira pela época normal E sim pela época de recurso Então, imagina Você tem a época normal Que você tem duas opções Você pode fazer tanto uma quanto outra E se você não reprovar a uma dessas Você vai fazer a cadeira na época de recurso O recurso é o último teste Se você passar, você passa a cadeira Se você não passar, você reprova a cadeira E aí, no outro semestre, você refaz a cadeira Basicamente é isso Eu também tive que me adaptar Porque é muito difícil você entender Na prática é muito mais fácil, obviamente Mas lembrando que eu falo sobre isso Nos decorrer dos vídeos mesmo Que eu gravo pra vocês Mostrando a faculdade Indo pra faculdade Enfim Tem muito conteúdo legal aqui nesse canal Pra vocês assistirem Então, recomendo que vocês assistam Todos os vídeos do canal Todos os vídeos sobre a faculdade Mostrando o rotina Essas coisas todas Porque estão muito legais E lá eu tiro mais dúvidas pra vocês Se vocês querem saber de mais alguma curiosidade Mais alguma coisa Deixa aqui embaixo nos comentários Ou também me segue lá no Instagram E comenta no meu de uma foto Vindo do YouTube E aí você deixa uma mensagem lá Pra eu conseguir ler Beleza? É isso, gente Um beijo Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau